Fala galera, tudo de boa? Mais um vídeo aqui no canal, e o vídeo de hoje é mais um do Eu Nunca. Eu gravei um vídeo desse aqui no canal, vocês curtiram bastante, pediram pra eu gravar mais, então é o seguinte, eu abri uma caixinha de perguntas lá no Instagram, falando Eu Nunca, né? Pra vocês me mandarem situações, e aí eu iria responder, dizendo se eu já tinha feito ou se eu nunca tinha feito. Vamos lá, se você curte esse estilo de vídeo, não esquece de interagir comigo aqui nos comentários. Se você é novo aqui no canal, curte esse estilo de conteúdo de moda, cuidado, lifestyle masculino. Cara, você tá no lugar certo, se inscreve aqui no canal, que é de graça, e não paga nada, é só você clicar no botão vermelho aqui embaixo. Esse é um estilo de vídeo bem diferente do que eu costumo fazer, porque né, a galera que já tá inscrita aqui no canal há mais tempo, costuma me pedir esse estilo de vídeo um pouco mais pessoal, então, tô gravando alguns desses aqui no canal, e tô vendo aí como é que esses vídeos vão se comportar por aí. Primeira coisa, primeira caixinha que eu separei aqui foi o seguinte, eu nunca me cortei depilando. Gente, quem nunca, né? Assim, no caso, a pessoa botou depilando aqui, eu não me depilo, eu aparo os pelos com a maquininha. Mas, até mesmo com a maquininha, se você não tomar cuidado, não esticar tudo ali direitinho na hora que você estiver passando a máquina, cara, dá pra dar uns cortes sinistros. Já aconteceu em dois lugares, na virilha mesmo, na junção aqui, né, da coxa mesmo, já aconteceu que ali, né, a pele, né, da virilha ali, né, então acaba que ela é um pouco mais fina, e aí, e é dobrada, né, porque a perna ali tá dobrada. E aí eu não estiquei direito a paradinha, né, da máquina de aparar o pelo, pegou ali e deu uma cortada, e a outra foi, né, enfim, né, imagina aí a parte íntima que a gente tem, que é um pouco mais enrugada, foi lá mesmo, já, já deu um corte lá, então, nada exagerado, mas, sabe, aquele cortezinho que sangra pra cacete, tá, gente? Sangra pra cacete e arde pra cacete, então, se isso já aconteceu comigo, me conta aqui embaixo, vocês, já aconteceu também ou nunca aconteceu? Me conta aqui nos comentários. Bora lá, outra caixinha que eu separei aqui é o seguinte, eu nunca mandei print da conversa para a mesma pessoa. Gente, eu sempre, gente, sério, sempre que eu tiro print de alguma conversa pra mandar pra uma outra pessoa, na hora que eu mando, eu sempre tenho a sensação que eu tô mandando print pra pessoa que eu printei a conversa, mas, graças a Deus, isso nunca aconteceu, mas eu sempre tenho a sensação. Gente, é louco, porque eu printo a conversa, aí vou lá, mando pra quem eu queria mandar, tipo, né, sabe como é que é, aquelas fofocas de WhatsApp, e aí eu sempre fico, gente, eu mando, vejo que eu não mandei pra pessoa, tiro, desligo o celular, gente, aí daqui a pouco me dá uma neura e fico, cara, será que eu mandei pra pessoa certa? Aí eu pego o celular, vou lá, confiro, aí vejo que eu mandei o print pra pessoa certa, que não foi pra pessoa que eu printei a conversa. Mas eu fico em loop nisso umas três ou quatro vezes até eu chegar, Thiago, para, você não mandou o print pra pessoa, você mandou pra outra, tá tudo certo. Então, nunca aconteceu de mandar pra pessoa que eu tirei o print, mas eu sempre tenho a sensação de que eu mandei o print. Isso é um caos, gente, é uma sensação horrível. Vocês já mandaram um print da conversa pra pessoa que você printou? E como que você saiu dessa situação? Como que você conseguiu justificar que você printou a conversa e você mandou a conversa ali pra mesma pessoa? Eu não sei nem como justificar isso daí, então me conta aqui nos comentários. Vamos lá, outra situação que eu separei aqui foi, Eu nunca fiquei sem tomar banho em dias frios. Olha, gente, eu vou ser bem sincero com isso daqui. Eu não me lembro de já ter feito isso. Pode ser que eu tenha feito, mas assim, eu não me lembro. Não me lembro mesmo, porque eu sou tão chato com banho. Eu acho que eu devo tomar uns quatro... No verão, eu tomo de quatro a cinco banhos por dia. No inverno, eu devo tomar uns dois ou três. Então, a probabilidade de eu passar um dia inteiro sem tomar banho, Cara, é muito pequena, porque eu tenho nervoso. Sei lá, tenho mania de tomar banho. Até mesmo quando eu fiz o intercâmbio, cara, eu tava num lugar que era um frio do cacete. Lá na Áustria, tava nevando, mas eu não conseguia. Eu não tinha suado uma gota de suor, tipo, porque lugar muito frio é isso. Você pode sair e andar o dia inteiro, gente. Você não sua nada. Mas não tem como. Acaba que é um pouco cultural, né? Isso tá meio que no nosso psicológico. Eu chegava em casa, num hotel, e eu tinha que tomar banho, porque não conseguia. Não conseguia deitar pra dormir. Eu confesso que um dia, no intercâmbio, eu deitei. Eu tentei dormir sem tomar banho. Ninguém tinha tomado banho, né? E eu falei, cara, eu não vou ser o único a tomar banho. Pô, nem suei. Fala sério. Eu deitei. Não consegui. Levantei. Enquanto eu não fui lá e não tomei banho, eu não consegui voltar e relaxar pra dormir. Então, que eu me lembre... Não, mas quando eu criança, provavelmente isso deve ter acontecido e eu não tô lembrando. Outra caixinha foi, eu nunca fiquei sem roupa na frente de outra pessoa. Pelo amor de Deus, né? Não existe como a gente, né? A gente tem que tirar roupa pra algumas situações. Então, sim, já, é óbvio que já fiquei sem roupa na frente de outras pessoas. Outra caixinha aqui foi, eu nunca mandei nudes por engano. Gente, deixa eu contar um negócio pra vocês. Eu posso parecer uma pessoa muito evoluída, muito pra frente, mente muito aberta. De fato, eu até acho que eu sou, mas eu nunca nem consegui tirar nenhum nudes, meu. Eu não consigo. Tipo, chegar na frente do espelho ou um selfie, sei lá o quê, eu não consigo. É uma parada que eu nunca fiz. Então, a probabilidade de eu mandar isso pra alguém é zero, porque eu nunca nem tirei. Nem pra mim, nem pra eu ver. Como que vai ficar um nudes meu? Nunca nem fiz isso. Eu acho que eu nunca fiz. Primeiro, porque, sei lá, eu não tenho nem coragem de tirar um nudes meu. Pode ser meio maluquice, né? Mas eu não tenho nem coragem de fazer isso. E segundo, ainda mais depois que eu comecei a criar conteúdo na internet. Gente, eu não vou mandar um nudes nunca pra ninguém na vida. Porque, Deus me livre, um negócio desse vaza. Como, como que fica? Não, não rola. Então, assim, não, nunca mandei nudes por engano. Nem acertado, porque, na verdade, eu nunca nem tirei nudes, foto. Nunca fiz isso. Então, é isso. Última caixinha do eu nunca desse vídeo é o seguinte. Antes de eu ler a última, se você curte esse estilo de vídeo, não esquece de deixar aqui nos comentários. Que aí eu posso fazer mais eu nunca. Porque, assim, vocês são criativos, hein? Bota criatividade nisso daí pra vocês mandarem nessas caixinhas que eu fico assim. Meu Deus, quanta criatividade esse povo tem. Última caixinha é o seguinte. Eu nunca lavei o pinto na pia. Quem nunca? Fala sério. Quem nunca? Já, claro que já aconteceu comigo. Ainda mais às vezes, né? Quando acontece, às vezes tá de madrugada, acontece lá, sei lá, polução noturna. Você não vai tomar banho e chamar atenção. Hoje em dia, não, né? Moro sozinho. Enfim, não tem nada disso. Mas antes, né? De repente, quando eu morava com os meus pais. Cara, não tem como. Como você vai justificar que você tomou banho de madrugada? Não tem como você justificar isso. Ou você vai contar o que aconteceu. Ou você vai inventar uma história mirabolante. Então, pra não inventar uma história mirabolante e nem contar o que de fato tinha acontecido, sim, já lavei o pinto na pia algumas vezes e... É isso. Me conta aqui nos comentários se você também já não fez isso. Eu acho que isso é meio normal. Acho que não deve existir um homem na face da Terra que nunca tenha lavado o pinto na pia. Isso porque eu tô contando essas situações, mas de fato só foram nessas situações que isso aconteceu comigo. Mas tem cara que às vezes tá na balada e aí vai rolar alguma coisa a mais. Lá o cara vai no banheiro e lava o pinto. Eu acho assim, cara. Pelo amor de Deus, né? Se você não sair de casa limpo ao ponto de você poder fazer qualquer coisa com o seu pinto. Que você tenha que ir no banheiro da balada lavar o pinto na pia. Eu fico assim... Meu Deus. Tipo, medo dessa higiene desse cidadão, né? Então, como que você não tem uma higiene ao ponto a esse nível? Tipo, sério. Eu nunca consegui entender. Sei lá, o quê? Tava num dia inteiro de trabalho? É, pode ser, né? De repente, num dia inteiro de trabalho. Hum, não sei. Tô tentando justificar o injustificado. Então é isso. Esses foram os eu nunca que eu separei pra esse vídeo aqui. Mas olha, gente. A lista é grande. Se vocês quiserem mais vídeos assim, deixem aqui nos comentários. Curte, compartilha. E se você é novo aqui, não esquece de se inscrever que eu vou gravar outros vídeos assim, beleza? Se você assistiu esse vídeo até o final, comenta aqui embaixo, pinto na pia. Que eu vou saber que você assistiu até o final, me deu essa moral, beleza? Então é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Fui!